Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma super dica pra vocês que eu sei que muitas vão adorar que é como é secar os cabelos corretamente em casa, sem danificar os fios e ter um resultado assim ó liso, com brilho, bonito, resultado de salão. Tem segredo, você vai aprender a fazer esse franjão com volume e com caimento bem bonito, tá? Olha as pontas gente, toda modeladinha, olha o brilho que fica então eu vim ensinar vocês a fazer essa escova com resultado de salão em casa pra vocês estarem fazendo um dia corrido, ou não encontram um horário em salão, ou não gostam de em salão enfim, por vários motivos. Então você vai estar aprendendo a fazer em casa independente se o seu cabelo é ou não liso ou enrolado com volume. Você fazendo desse jeitinho você vai ter um resultado bom e se ele for um cabelo muito enrolado, com certeza a sua chapinha vai ficar bem mais fácil de fazer depois. Então se vocês querem aprender como fazer esse cabelo liso, bonito em casa, é só vim comigo. Então meninas, ó, eu dividi metade aqui, tá? E metade aqui. Eu fiz uma divisão no meio do meu cabelo e prendi metade aqui e metade aqui e vou começar por esse ladinho com uma mexinha assim, ó, tá? Eu gosto de passar sempre um protetor térmico antes de fazer escova. Então o que eu fiz? Eu peguei esse olhinho aqui, ó, que é o óleo de coco, que vocês já viram no meu vídeo que eu tô amando esse olhinho. Ele ajuda muito a hidratar e dar brilho e maciez no cabelo. Então eu pego um pouquinho, esfrego na mão e aplico só nas pontinhas assim, nele todo, antes de iniciar a escova. Mas eu vou secando e vou mostrando pra vocês. Então, aí o secador aqui, eu gosto de usar com essa mão a escova, mas se você consegue de outro jeito, faça do seu jeito, tá? Eu vou pegar aqui essa mexinha, ó, e vou prender aqui com o meu dedo, vou segurar, ó, tá? Liga o secador e vou secando. O cabelo já vai ficar liso e vai ficar com um brilho, ó, tá? E bem lisinho. Então vocês vão conseguir ver, tá bem liso. Feito isso, eu vou separar outra mexinha, não muito grossa, tá, gente? Pega uma mexinha assim, ó, se não sendo muito grossa, que dê pra você conseguir trabalhar com ela. E prende a outra. E vamos fazer a mesma coisa com essa aqui, ó. Prendo aqui e vou secando a raiz da escova. E eu vou fazer esse processo todo, desse lado todo, ó, como é que vai ficando, gente. Vocês não têm ideia, é que tá meio escuro aqui, que eu tô sem iluminação aqui agora, mas ele vai ficando com brilho e muito macio. E eu vou mostrar pra vocês o resultado final depois. Então eu vou fazer esse processo todo aqui, tá? Pra vocês verem e vocês vão acompanhando aí. Agora, você vai pegar, vai fazer isso aqui e vai ficar girando a escova assim e modelar pra fora. Se você quer pra dentro, você vai fazer o contrário, ó. Gente, eu já fiz essa parte, tá, dos lados. Agora, a gente finalizou aqui e a gente vai fazer a franja. A franja eu deixei ela separada, ó, tá vendo? E vou escovar. Eu gosto de escovar ela sempre pra baixo, assim. Mas com a escova, eu vou girando aqui bem na raiz pra dar volume a ela. Porque a hora que eu jogar, ó, ela vai ficar com a raiz alta, tá? Mas você escova da maneira que você gosta. Se você quiser ela viradinha toda pra fora, você faz isso aqui, tá? Pra cima. Se você quer ela pra baixo, mais modeladinha pra baixo, você vai fazer como eu faço, tá? Então, ó, da raiz eu vou girando aqui, ó, tá? Com o vento e vou modelando os pontinhos aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, gente, na raiz e modela as pontas. Depois que eu fiz isso, eu pego o vento gelado e passo aqui pra dar uma selada nesse cabelo pra ele ficar bem modelado. Então, eu jogo o ar frio na franja aqui. E jogo ela pro lado. Ó como fica a raiz bem alta, tá vendo? Da raiz pra cima, assim, ó, ó, pegando bem na raizinha com um pouquinho de vento, automaticamente ela vai ficar esse franjão caído aqui, tá? Agora que eu finalizei ele com a franja, eu vou pegar o jato frio de novo e vou passar no cabelo todo. Isso vai ajudar a baixar esses fiozinhos rebeldes, tá vendo? E vai deixar o cabelo mais brilhoso. Gente, como é simples e fácil, eu gosto de finalizar o cabelo assim, apenas com o vento gelado do secador, que ele vai ajudar a baixar o frizz e vai já selar as pontinhas e deixar com brilho, tá? Eu uso somente esse olhinho de coca aqui, ó, pra, na hora de secar. Ele já meio pré-seco, eu passo o frio, tem muita energia mais forte. E ele vai ficar meio ilhoso aqui, mas de forma costecana, ele vai evaporar e vai ficar esse cabelo E lisinho, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, dessa dica, dê um like aí pra mim saber que vocês gostaram e me deixar muito feliz, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal e gostou dessa pessoa, se inscreva aqui. Aquele site eu vou estar clicando no canal direto para o sorteio desse canal. O sorteio vai ser no dia 20 do 8, então corre lá pra participar. Não esqueçam de clicar lá. Quero participar na minha página no Facebook, vai estar aqui embaixo. É só você aqui embaixo clicar na minha fanpage do Facebook, curtir a página e ir lá e clicar em e participar do sorteio, tá? É importante você clicar lá pra você poder ser sorteada depois no dia. Seu nome tem que estar lá. Clica lá pra você participar, tá bom? E boa sorte! Um grande beijo, lindos. Fiquem com Deus e até o próximo!